Todos os mercados estão praticamente nos trilhos, atrapados nos trilhos. Eles literalmente têm que seguir um caminho, e esse caminho repetitivo é o ciclo boom e bust. O ciclo de alta e de baixa. Este ciclo nunca muda. Não é que os mercados têm quatro ciclos para passar entre um e outro. Não é que ele tem uma variedade de escolhas. Todos os mercados seguem um ciclo, uma e outra vez. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar isso para vocês um pouco. Todo mercado segue este ciclo e se repete. E todos os mercados são este ciclo repetido uma e outra vez. O que faz que não seja tão óbvio, ou que faz que seja um pouco mais difícil, é que às vezes o ciclo é assim. É o mesmo ciclo, mas a pernada direita está mais longa que a esquerda. E às vezes o ciclo é assim. A pernada esquerda é mais curta que a pernada direita. Às vezes a perna esquerda e direita são iguais. Às vezes a esquerda está abaixo e a direita está acima. E às vezes a esquerda está acima e a direita está abaixo. E isso é o que faz este ciclo ser difícil para as pessoas que não entendem. Outra coisa que faz os ciclos serem um pouco difíceis, é que o topo do ciclo e a parte de baixo do ciclo, às vezes ela é pontuda. Assim, às vezes é um topo pontudo versus um topo arredondado. Então, são os diferentes topos e fundos e as diferentes pernas que fazem que o trader que não está muito treinado seja diferente. Então, é difícil dele identificar um ciclo. Veja aqui, esse é o gráfico semanal de Apple. Aqui está o topo, aqui você tem a perna direita e boom. Neste caso, o ciclo está assim. E aí nós temos outro ciclo aqui. E outro. Então, você tem esses microciclos. Tudo que esse movimento é, é uma variedade de ciclos se repetindo. Aqui você tem um. Aqui você tem outro. Aqui você tem outro. Esse é um pequeno. Um dos iguais, assim. E aqui tem outro. A chave para operar isso corretamente é saber aonde você está no ciclo atual da sua ação. Se eu estou no movimento de alta já por um tempo, isso sugere que está próximo do final do ciclo ou próximo do começo ou do meio. Eu estou no ciclo aqui. Aqui é onde eu estou no ciclo geral? Porque se você está aqui e você está procurando mais downside, então você não entendeu a análise de ciclos. Porque você está procurando downside aqui nessa parte do ciclo, não depois que já caiu. Assim. Aqui você tem pouco downside e mais potencial de alta. Então, isso é o que o Alexander estava falando sobre os ciclos. Sim. E ele estava perguntando, essa teoria ou esta abordagem de ler os mercados é aplicável em todos os tempográficos? Sim. Meus trades são predominantemente no gráfico de 2 minutos. Se nós pegarmos no gráfico de 2 minutos, você vê os mesmos ciclos. Veja, esse ciclo aqui. Bom, ciclo completo. É um ciclo menor, mas veja esse aqui. Ciclo completo. Então, nesse aqui você tem a perna esquerda. E esse aqui é a perna direita. É mais longa. Então, esses são ciclos micro. Claro, quando você está no bear market, as suas pernadas de baixa são maiores do que as pernadas de alta. Então, no bear market, a pernada de alta é menor e a pernada de baixa é menor. E em um bull market, a baixa é menor e a alta é maior. Então, no momento de baixa, o momento de alta é menor e o de baixa é maior. Veja aqui, aqui você tem o para cima e esse para baixo. Aqui para cima e esse para baixo. As pernadas de alta são menores que as de baixa. Aqui nós estamos vendo um gráfico diário do petróleo cru. Você pode ver esses ciclos? Pode ver esses ciclos? Vejam. Aqui você deve poder identificar que tipo de fundo é esse. Como que eu sei que esse é um fundo? Porque o próximo movimento criou um pé mais alto. Onde está a minha fase de transição? Essa daqui. Então, foi o fundo e aqui um pé mais alto. Bum! E aqui nós vamos novamente. Caiu. Falhou em fazer novas máximas. Seu sinal número 1. E bum! Fase transicional em C. E F... Fundo em V. Como sabemos que esse é o fundo? E não somente uma outra mínima. Aqui, um pé maior. Um pernada maior. Bum! Adoro esse som. Adoro esse som. Sim. Eu te ensinei e... Se eu tivesse te ensinado isso meses atrás. Se você era um player do petróleo, Você teria aproveitado todos esses pontos aqui. Bum! Bum! Por causa do conceito da pernada maior. Do... Foi mais alto. Um, dois, três, quatro. Um. Transição. Repete. E... E... Fizer. Vocês veem os ciclos completos aqui? Que que é isso aqui? Esse é o 1. Tope em V. Vejo o movimento para cima. Falha. Vejo aqui. Cai. Falha em fazer novas máximas. E... Bum! Fase transicional. Fase transicional. E... Fase. Fase. Agora, isso é pequeno. Temos, 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 temos... 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 Vocês entenderam o ponto? Temos... 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 falha fase transicional e vocês praticam isso? vocês assistem essa apresentação? ou você entre em alguns programas? eu te digo que você fará uma das melhores operações da sua vida realmente não é tão difícil depois que você já sabe os fundamentos que é o que eu te expliquei hoje eu te expliquei de uma forma breve precisamos nos detalhar, refinar estratégias para entrar para sair de proteção de stop ajustes de stop realizações de lucros devemos construir mas essa é a parte mais importante que é os fundamentos saber aonde você está no ciclo poder saber o que é provável que seja aproximadamente isso é poderoso isso daqui vejam, isso daqui não é um topo lembra que eu disse a vocês não confundam as pausas com um topo os topos eles tendem a ser assim isso é mais como uma pausa a menos que seja provado que o que? e boom vem mas o que eu espero aqui é mais provável isso aqui mas e se eu estiver errado? bom, se nós tivermos o pé para baixo nós vamos para baixo mesmo que eu estiver errado com a minha expectativa do breakout para cima se eu estou errado mesmo assim eu posso me beneficiar beneficiar vendo não faz diferença para mim então certo ou correto você ainda pode fazer dinheiro você não precisa saber o que vai acontecer só leia o que é se eu tiver um pé mais para baixo eu sei se eu tiver um breakout eu sei os dois cenários para os dois cenários eu estou preparado e o trading correto começa da análise de ciclos como você conseguirá estar do lado correto do mercado comparado com a estratégia correta como você vai poder ter isso certo se você não responde a pergunta primeiro aonde eu estou no ciclo atual se você não sabe onde você está no ciclo você está operando o jogo da 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 adivinhação então você precisa saber as análises de ciclos toda ação inteligente deve começar do conhecimento de saber aonde você está no ciclo da sua ação espero que isso faça sentido para vocês então sim a análise de ciclos é aplicável vocês operando o mercado numa perspectiva macro segurando segurando coisas por muitos anos até o ciclo micro no gráfico de dois minutos os ciclos não dependem do tempo só existe um um átomo que faz o mercado que é essa curva de ciclos que eu mostrei para vocês mas tem muito mais a ser aprendido de ciclos como dividir as sete partes do ciclo cada ciclo tem sete partes diferentes e nós nos aprofundamos como operar e como esperar cada um das sete partes desse ciclo individual é algo muito poderoso esse conhecimento de ciclos te põe na frente da maioria das pessoas que não tem ideia de como determinar aonde estão no ciclo do ciclo